E aí seus lindos e maravilhosos, cá estou falando diretamente do sótão, mais especificamente dentro do meu closet que ainda não está arrumado, então não reparem, mas eu precisava estrear essa minha bancada aqui e gravar vídeos aqui inclusive hoje aproveitei que eu ganhei uma caixinha de som maravilhosa da Havan que é a PK-5 da LG, eu estou simplesmente apaixonada fiz um unboxing no canal deles, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês ela é a coisa mais linda, gente, ela é pequenininha, olha só ela é muito mimozinha, no vídeo não dá pra perceber o quanto ela é pequena, mas ela é muito pequena ela é tipo assim, ó, isso aqui é um palmo, meu palmo, pra ser mais exato e o mais legal é que ela acende a luz, sabe? fora que a qualidade de som dela é tipo surreal é a mesma tecnologia aqui, ó, Meridian Technology é a mesma tecnologia tipo dos carros mais top, sabe? Jaguar, Range Rover, enfim, esses detalhes eu falei lá no canal da Havan o que eu quero fazer aqui com vocês hoje é uma playlist então pra isso eu convoquei os meus seguidores do Instagram pra me ajudarem nessa missão eu perguntei lá no Instagram qual era a música do momento e deixa aqui na caixinha a sua música do momento qual a sua música do momento e os meus seguidores me responderam então eu posso dizer que tem algumas músicas que são tipo unânimes outras nem tanto mas roda aí que teremos playlist pelos seguidores de Jade Seba e a primeira colocada disparadamente foi uma chance pra vocês descobrirem e não vale me xingar depois porque ele ficou com essa música na cabeça o dia todo, tá? A próxima música, top 2 também é nessa vibe animada e eu posso falar, ah, foi uma música que fez muito sucesso na minha virada de ano tocava muito, hein? com vocês o moleque dos hits! Denis e Kevinho esquece eu, hein? Cada coisa, hein? cada coisa, hein, Denis? agora é tudo meu seu coração não faz tudo olha quem tá aqui no canto meu ouvinte calma segura a emoção que a gente também tem músicas, vibes e tals por aqui a próxima música é uma música que dificilmente eu ligo o rádio passo mais de 5 minutos no carro e ela não toca como essa menina tem uma voz linda, né? é surreal ouvi dizer que a gente... é melhor não contar aqui no vídeo, não quero dizer que os meus seguidores são extremamente ecléticos gente eu tô chocada com essas músicas que eu separei por aqui porque o povo tá inspirado o chifre no asfalto é isso, gente a gente afoga a saudade no querosene eu amo essas frases de efeito eu amo essa parceria amo forte ainda não decorei a letra mas é a música 9 da Simone Simari com Ludmilla Lud, te amo você é maravilhosa e eu acho que essa música vai ser uma música que vai bombar assim no carnaval apesar de não ser uma música muito carnavalesca a gente adora, né? eu amo o brasileiro eu amo o brasileiro forte é por isso que eu vou terminar a minha playlist com essa música porque isso é demais tudo que a gente fala vira meme e do meme vira música vocês tem noção? isso é arte, Brasil isso é arte esse meme eu fiquei muito confusa por alguns dias eu não entendia o que que era mas aí depois compreendi o que era o Piscininha Amor e foi uma das músicas mais comentadas no meu inbox então não podíamos deixar de qual é o nome daquela palavra? exaltar eu não esqueço o nome da palavra mas né de levantar Piscininha Amor exaltar exaltar é isso mesmo é isso aí nossa playlist chegou ao fim se dependesse de mim e da minha PK5 aqui da LG a gente ficava até amanhã porque a bateria dela dura 20 horas tudo bom é tipo isso mesmo, gente dá pra você fazer uma festa na sua casa e não tem perigo da bateria da caixinha de som bluetooth acabar e aí eu achei muito legal que as pessoas indicaram várias músicas brasileiras então eu foquei nas brasileiras mesmo é ótimo porque o YouTube adora bloquear as músicas aqui no canal então deu pra gente fazer uma playlistzinha me manda dica do que vocês querem assistir de playlist aqui no canal às vezes eu acabo não fazendo por medo desse veto aí do YouTube mas a gente dá um jeito de colocar uma playlist legal depois eu vou fazer também uma playlist com os meus louvores todo mundo pede playlist do que eu escuto no carro e tal então eu vou fazer e manda aí a sua música do momento que eu estou curiosa para saber qual é a sua música do momento tá bom até a próxima um beijo fui e aí eu vou fazer também